Deixa o like pra lá, gente. Eu acho que o YouTube tá bravo comigo, véi. Eu tô que tá rogado, tá rogado. Tô ligado. Então, deve ser por isso que a live da DNA Fiat tava com o 1,9, não é possível? Pois é, não é possível, mano. É, agora abriu a live. Ah, glória a Deus. Não, claro, né? Olha lá, eu disse, cara lá, tirou o... Ai, pro meio que a DNA Fiat, mas não tanto, na moral. Pô. O cara aqui na frente. 1,9, fila, porra. 240, 240. Marcado. Acabei de gelo. Pra avançar gelo. Ai, tá de... É se perder, faz gelo. Tá bom. Não, peraí que dói. Aí sim. Vai roxar, tá? Tem uma pessoa assistindo a minha tropa. Eu acho que eu já clarei. Se manifesta que a gente vai assistindo. Mano, esse é... Esse é um espectador que salva, velho, na moral. Ó o Daniel FF. E aí, ô Daniel, suave, mano. Como que você tá? Ah, eu sou a arma, cara. Cadê você, mano? Receba. Taca gelando no mapa. Nossa, mano. Dois tiros. Sem toxicidade na minha live, hein? Sem toxicidade. Ó, o cara mandou dancinha lá. Tá vendo? Dá uma nele, ô, pau. Não, os caras que não é falso, né? Ei, tá ligado. Ô, tropa. Qual ele é uma sapatada? Como que tá a qualidade da live aí pra vocês, tropa? Tomei. Tá, não, tá feio. Porra, tá rochando o mar, velho. Paulo, se você não levar pelo menos um... Segue. Qual o problema? Eu quero que matou a fusão. Aham, é ele mesmo. Nossa, quer ver os caras morreram tudo pra dentro ali, cara? Imagina os caras morrem pra dentro. Olha lá, ó. Não caiu, não caiu, não caiu. Ah, caiu também. Ai, ai, cara. Ai, é foda. Ai, mano, eu não aguento esses caras, velho. Nem cliquei. Ai, cara, essa arma é muito... Ô, tô com... Caralho, eu abri a live faz o quê? Dois minutos, tropa. Tô com três likes. Famoso. Compartilha nos status. Alguém? Alguém pode divulgar aí. Eu não tenho mais dúvidas, eu só... Ô, Paulo, você que tem meu seguidor, tem como divulgar lá no teu Insta? Tem, pô. Manda o link lá. Tá. Mandar no teu privado. Ah, vou divulgar no meu... WhatsApp lá. Meus... Ô, ajuda. Vem umas primas, tu. Olha lá. Ajuda eu a ficar falando. Caralho o pai lá, cara. Que que isso? Eu acho que é o jacarelo. Tropa, o jacaré é pra aguardar em live, hein? Ave Maria. Fora em live. Fora em live. Tá fazendo backup das mensagens. Nossa, eu dei essa porra de backup, mano. Não, não. Não gosta de backup, não. Tô bem aqui. A live tá com 10 segundos de delay, mano. Depois eu acho que eu vou tirar e deixar um selão só. Caralho, tem um tal do tanque aqui com 800 mil seguidores. Tá, porra. Sério? Duvido. Você tava copiador, cara. Ah, calma. Pare, louco. Ó. Ô, desgramado. Tem direito autoral? Esqueceu, Paulo? Baixa essa porra aí, né? Calma, calma, pô. Vai cair minha live, doido. Não copyright, filha da puta, relaxa. Como que cê sabe? Sei lá. Para, baixa essa porra aí. Vai cair minha live de dois espectadores, pô. Bora, 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 bora. Ô, geral que tá aí na live, tropa. Os dois fiéis... Calma, calma, não começa. Deixa eu ir. Tu tá falando parecendo... Porra, tu tá falando parecendo cara da igreja... Da... Os dois fiéis. Da universal, pô. Eu sou universal. Dois fiéis da igreja. Mané no coro da família. Ô, deu louco. Olá, Fezinho X77. Oi, amigo. E aí, maninho? Como que cê tá? Amiga é tudo na vida. Já dizia, Ju. Amiga é tudo na vida. E aí, Fezinho, como que cê tá, meu amiguinho? Fala comigo. Tá bem? Ô, Fezinho, se eu demorar a responder, mana, a live tem uns 10 segundos de atraso, tá? Ó, Cauê. Ave Maria, manda salve, seu lindo. Salve, Cauê. O mito da Tosedit. O bicho tava de spoiler aqui. Sei lá, é que tipo, se essa live dá uma caída, ela não cai pra quem tá vendo, tá ligado? Por causa da Leijinho. É, o Fezinho tá na live. Ô, Fezinho, tem como se inscrever no meu canal aí, mano? Tô começando aqui. Tá aparecendo os caras do teu comentário, velho. É só os caras... Os caras... Ô, tem como comentar no meu vídeo, galerinha. Leva outra, peraí, peraí, vou botar aqui. Ô, Moça, hein, Deus, vai ser reconhecido. Paralh, olha esse aqui do Paulinho. Que rico. É, doido. Tem sim, mano. Vamos escrever aqui. Tamo junto, Fezinha. Nós, pô. Se quiser jogar na próxima aqui, mano, a gente... Faz o código de equipes. Passa os código de equipes. Nossa, tô empinando muito, cara. Meu Deus. Ó, empinadinho. Olha isso. Seu jogador de lobby, meu amigo. Ó, retorno, Paulinho. Vai sair, daí. Eu já sou inscrito, mano. Faz o tempão. Ô, valeu, Fezinha. Tamo junto, mano. É nóis. Faz tempo que eu não tô ativo no canal aqui, pô. Começa a fazer live. A última coisa que eu postei aqui no canal, se eu não me engano, foi há uns três meses. Tem como olhar meu Insta, mano. Eu sou muito teu fã. Qual é, Fezinha, mendigo? Qual foi? Não, é foda. Fezinha, mendigo, tropa. Qual é, Fezinha? Que aí é sacanagem, meu amigo. Tem um real? Gostei, mano. Tem futuro. Pode olhar meu canal, meu. Aí é foda, hein, Fezinha. Se eu não. Ai, ai, ai. Fizem lá e falam, caralho, Fezinha, mendigo. Fezinha, mendigo, tropa. Se eu não sou fã e pode passar no meu Insta. Ai, ai, não. Aí quando é esse, Deus troca, pô, mano, troca, sub, 5 por 5. Como que é? Troca a sub, pô. Tipo, o cara tem milhares de contas. Aí vai, mano, bora trocar um dash e dash. Tipo, eu dou pra ele 10 inscritos e ele me dá 10 inscritos, sacou? Caralho. Mas se o cara não te dá 10 inscritos. Não, ele dá, pô. É porque ele tem 10 contas, pô. Ele te faz 10 contas. É porque sou seu fã, mano. Não precisa seguir nada. Qual é, mano? Eu tenho fã, tropa. Eu vou chorar, velho. Caralho, Fezinha. Meu primeiro fã. Depois do Cauê. Qual que é o Insta dele? Qual que é teu Insta aí, Fezinha? Eu vou te seguir, mano. Você não te segue, você não é teu fã. É, mano. Você tem que me seguir, hein, cara. Você tem que me seguir. Quer ver ele começar a seguir agora? Ainda bem que eu desativei as notificações do seguidor, Luca. Se o Fezinha seguir lá, eu não vou nem vê-lo. O Fezinha, acho que você já sabe o meu Insta, né? É FF... Arroba tanque apunhalado. Não, é tanque z.ff. Ih, apunhalado isso que ele. Para de chapar, cara. Nossa, eu só lembro do cara... Olha ele, mano. Papo reto, sou muito teu fã, mano. Pode estar postando a foto da amiga da 200, que eu não posso falar o nome, né? Não posso nem falar o nome da amiga da 200, né? Não, não fala não, a gente não é patrocinado. Fala teu Insta aí, Fezinho, para me seguir você, cara. Seguiu, Fezinho. Seguiu, Fezinho. Seguiu, Fezinho. Seguiu, Fezinho. Seguiu, Fezinho. Ai, o Cauê foi e falou, salvo a apunhalada. Alguém? Fala, Fezinho, o que é? O que é que foi? A única verdade que eu falei, Lucas. Vixe, verdade. Foi mal, Paulinho. Não, mas que foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Não foi por querer, juro, 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 juro. Por que, mano? O que foi? Ah, então você parou de editar para ele, então. Ah, parei nada, eu sou gado. Ele chama para editar o jogo e eu já volto. Não é burro, né, Paul? Não é burro, cara, tem um milhão de sentido. Não, não. Acho que o Fezinho saiu da live, mano. Olha, isso é fã. A gente só pediu para o seu. Pô, Fezinho, me ajuda, Fezinho. Caramba, o que isso que é fã, Lucas? Pô, Fezinho é o fã número um. Pô, mas, tipo, teu jogo não cai FPS, não? Por que não fica caindo, não? Tá, 78, 77, o máximo que baixou agora. Caramba. 68, o máximo que baixou até agora foi 68. Caramba, deve ser muito bom jogar 90 FPS, cara. É, pô. Se eu jogar 60 FPS agora, eu vou sentir diferença, porém, não vai travar. Vai ficar cravado, 60 FPS já é. Tem cara lá na manilha, mano. Lá na manilha do outro lado, ó. Tem capa. Tem capa nele. Deitei, quem deitou? Ah, tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro lá. Tá. Ah, vai salvar, que merda. É porque tô editando um vídeo pro Insta, tá, tá? Ele tá, ele tá na live, ele tá na live, pô. Olha aí, Fezinho, tem um. Tem um beijo na bunda aí, ô Fezinho. Maravilhinho. Ah, dei capa em um, dei capa no outro. Ah, não, eu tenho que pegar pelo menor que eu pego, para. Um que eu pego. Duas também. Ou três, né, dependendo daquele cara ali. Dei dois capas, né, no que tava aí. Eu dei um capa. Cadê o Fezinho com a clipe, ó? Manda lá no Insta. Caralho, Fezinho. Fé, agora não tem ninguém na live, faliu. Na live do Fantasma. Caralho, mano, é falso, né? Ô, na moral, viado, é... Fazer live é mó gostoso. É, pô. Só que... Vocês querem um falso? Ô, na moral, ô, tropa. Eu já tenho que agradecer por ter um cara na live, louca, a maioria dos streamers que começam, não tem ninguém. Pai, só gratidão. Caralho, mano. Eu te sigo faz mó cota, mano. Deus, aquelas vezes da live de X-treino. Caralho, ele lembrou aí, ó. Pior que segue mesmo. Ou ele olhou meu canal agora, né? Aí o Cauê vai... Lembra do Gabriel de São Ligero? Lembra do Gabriel de São Ligero? O Gabis? Tô ligado, pô. Claro. Eu lembro do Gabis, mano. Você... Ah, não, não é o Gabis. Você é louco, mano. Tem a campanha, eu matei um pão, mano. Ah, valeu, valeu. Mano, antes do começo, mano. Não, agora eu peguei confiança, ele... Caralho, que época do Gabis ou faz tempo a porra? Faz um bom tempo, mano. Não, não, não tanto, né, louco. Faz isso. Faz. Vê aí, Diego. Será? Vê que você tá... Vê quanto tempo faz uma live que tá com o Gabis aí, louco. Faz tempo. É. Pô, mano, o Gabis faz tempo, você é louco. Só de falar de São Ligero, louco. Não tem como esquecer o nome de uma cidade assim, louco. São Ligero. Gabriel de São Ligero, louco. E eu acho que era mais fácil falar Gabis, né, mas tá bom. Eu tenho que ver, você tinha que ver a entrevista do Júlio Cosselo com o Alec, né? A entrevista do Júlio Cosselo, o Alec, o Gileira e outro cara que tem... Nossa, mano, o Psyl, tá ligado? Eu assisti até... Até... Acho que é a metade. Ó, o outro aqui. Ó, mano, o Dentinho TV chegou, mano. Ave Maria. Dentinho de brabo. Faz seis meses mesmo que ele falou. Eu assisti até a parte que... Você quer me complicar? Lembra? Ele apareceu no teu live. Eu assisti até a parte que o cara... Eu assisti até a parte que o cara falou que queria ver a mulher do cara. Dentinho brabo. Fala teu Insta. Eu vou digitar aí, mano. Vou colocar nos comentários. Caralho. Tanques pendidos. Visão, quem foi que colou no Discord aí? Sei lá. Tanques aí. Fala teu GDzão. E aí, GD? Tô em live. Divulga lá no negócio da May. Arrasta pra cima e tudo. Tem live. Tem, tem. Tem foto ali. GD, eu só queria... Acordou que você só precisa divulgar ele. Tô mentiroso, Cauê. Vai tomando teu culo, Cauê. Para. Não, ô, ô, Cauê. Você tá querendo me complicar perante de... Não, se... É verdade, é verdade. Ah, troca. Vota na live, então. Tá aprovado. Pode votar. Procura na live. Não, mas antes da live, tá? Fala... Ah, se de cara, mano. Fala, vou começar a live. Fala, vou começar a live. Fala, vou começar a live. É verdade, cara. Sangue suga, energia elétrica, piranha. Aí você é o que joga o elevador. Morça. Não, mas fala que é zoeira, então, né? A cabeça de picar. É zoeira, é zoeira. Porra. Eu só tô chateado com o pau. Por quê? Não faz edit de graça, patroca. Pois é, ô, mano. Aí vocês me deixam sem o jeito. É, não, mas é foda, mano. Imagina, tipo... Você faz os trabalhos lá, mesma coisa que um pedreiro trabalhar de graça. Tudo bem, que é mais confortável. Fala. Não, Matan, fala. Mano, qualquer um, viado. Qualquer um que tenha PC, porque o pessoal vai ficar muito ruim. Só pra juntar aquelas coisas lá e colocar aquela musquinha que o Paulo achou. Porque não vai ficar feliz com aquele gemidinho no começo do sexto. É o quê? Eu não entendi o que você quis dizer, mas tá bom. Ó, o Fezinho me seguiu, mano. Ó, o Fezinho começou a me seguir. Eu segui ele de volta. Valeu, Fezinho. Beijo no rabo. Quer dizer, beijo no rabo. Comecei o Insta faz cinco dias. Ai, sim, mas... O meu faz tempo lá que eu tô tentando, mas não ganho seguida nunca. Ô, GD, me divulga lá, doente. Viu? Eu não quero falar aqui. Tô zoando, GD, não precisa divulgar não, louco. É só você postar lá mesmo. Cadê esse cara? Vem aqui, tá bem aqui. Eu troco, mas agora é sério, mano. Não deu tanto de gente. Vem, ele foi pra dentro da garagem. O quê? Não deu tanto de gente na live da Garina, não? É, eu vi na Latam que tava com... Com mais de 500 na hora que eu entrei. O GD falou, o GD falou. Pô, mano. Seria maneiro pegar, sei lá, uns 200 inscritos ainda hoje, velho. Pra poder isso. Falta, acho que 23. Faz tempo que eu tô na luta. Dez anos na estrada, nunca perdi a conduta na luta. Quer ver se a live lotar? Eu vou pegar a codiguinha aqui. O Fênix falso. Não, você tem a sua live. Soltar lá. Oh, você dá a codiguinha na... Ah, mas daí meu celular vai ser tudo fã fake, pô. Os caras vão vir atrás de codiguinha, ao invés de consumir meu conteúdo. Mas é codiguinho fraco de 12,9, velho. Mas é codiguinho, né? Os caras é louco por código, cara. Espera aí, mano. Só deixa eu terminar de editar um vídeo. Suave, Fezinho? Por interesse. Edita seu vídeo aí, Fezinho. Tamo junto. Só de você ter comparecido, eu dou uma visualização pra live aqui, eu já fico feliz, mano. Tamo junto. Eu falava que tinha codiguinho, mas nem da galera era. Quem? Ô, GD, descobrimos o que você vai fazer pra ganhar dinheiro, GD? Comitem. Oi? Descobrimos o que você vai ganhar dinheiro. Quem falou? Como? Vocês vão virar diarista. Caralho, diarista. Pois é, diário, diarista. Cara, quem faz diário pode ser diarista, não pode? Vou louvar a casa da sua mãe. Ô, outro. Tamo junto, mendigo. Valeu, Fezinho. Então, cuidado de você. Só 150, cê sabe. Chega a bugua emuladora. Falta a chuva. Vai cair em lá até que essa. Ah, mano, até uns 4 horas mesmo. Tem que pegar de novo. Vou só ajudar a partir aqui com o seu alimento. Obrigado, GD, pelo apoio. Muito obrigada. E a volta dos coisos. O cara aí, o cara tá perto já, hein? Muito obrigada. Mano, que cara chato. Deitei um. Deitei um aqui, deitei um aqui. Ah, bugou, bugou. Ah, mano, bugou. Vai, troca. O cara tá salvando aqui atrás da pedra. Bora, bora, bora. Desce aí. Deixa finalizar não, pelo amor de Deus. Puxou um. Ficou 9. O cara tá de lança. Aí é fora. Coi, parado dele. Do meu lado, Coi. Do meu lado aí. Faz o teu, Coi. Faz o teu. Não tem jeito. Oh, salveu não, hein? Então clica, então clica. Então clica, Coi. Que é tretar com o caramba. Tô com a obra, Coi. Confia. Vem lá, vem lá, vem lá. Vem, 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 vem. Vem, Coi. Tô com a obra dele. Coi, clica, 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 clica. Não, boa. Não, eu tava sem gelo, velho. Eu queria avançar. É, ele ia avançar, o Polly. Nem tinha que fazer muito. Só respirar. Tinha que ficar, calma. Faz tempo que não já acorda. Calma, eu tinha gelo, velho. Muito obrigado. Que jeito que ele falou, velho. Muito obrigado. Eu nunca vi aquele meme. Muito obrigado. Eu não. Esse meme de muito obrigado, não. Já vi o Polly? Eu não, mas eu não. Eu perdi ao condutando a luta. Calma e trabalhando. Só que meu sonho se aproximando. Tem silenciador aí, Coi? Tenho não, é só que tá na minha cara, cara. Eu tô com a Tricks. Eu não já tenho. Pega, então. Cara, drope a Alpe sem querer. Ah, Coi, faz favor, né, doido? É Alpe, você sabe, cara. Você falou ainda que eu não ia mais chorar por causa disso. Ah, Coi. Ah, Coi, para de chorar. Dropa logo, essa porra. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Acho que a gente tá chorando é tudo. Não, mas vale, né? Não é choro, cara. É o certo. Não é hora de chorar, choro. Pega, espeta. Como que é o Coalinho? O completo é 150? Sim. Não é história? Muito obrigado. Ó, tem cara aqui no N aqui. Tem um gelo, o que que você sabe dizer? Tem cara agora. Ah, mano, cara. É da unidade o cara aí. Mas tem cara. Que inunidade. Isso aqui é o que é da sua vida. Ah, mas tem cara aí também. Não sabia o que tinha nessa. Ah, tomei de cima no amor, na hora que eu fui tacar com a Ju. Não é da granada. Filha da peste. Vem, Coi, me ajuda. Me ajuda, Coi. Tô cobrado, tá? Vem, clica aí. Não, não foi, não foi, pô. Ah, Coi, me abandona, louco. Não, pô. Qual foi, Coi? Por que que você me abandonou? Uf. E aí, Coi? É, se você acertasse... Joga mais uma, porra. Deitou? Não. Joga mais uma granada então, né, cara? Joga mais pra cima agora. Vai, 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 Duny. A K espalhou tanto, tira... Joga uma granada no cloro, Coi. Joga ela pra cima. Ih, caralho. Nossa, que engenheiro, hein? Pô, isso, hein? Hum, 360 de arco, hein? Ah, e binou, hein? Tranquilo. Ah, mano, que coi... Ah, coi... Porra! Gastou a granada, hein? Só tacar de arma, porra. Só tacar de arma. É, coi. Você tem 50 dedo, caralho. Relaxa, pô. Quando o bicho estiver no emulador, isso não vai mais acontecer. Não, meu, ele vai clicar só R pra recarguer da engenheira. Nome de Jesus. Esse mobile é tudo fedorento. Ah, tá vendo isso? Você ficar famoso um dia, Luca? Os caras vão tirar essa parte de uma live minha. Você vai dar uma merda, maluco. Aí você conta os caras. Se eles aproximarem, eles vão fazer granada. Não deixa, já. Ele conta dois. É só dois. É ranqueado, pô. É, pegue-se. Pega aberto aí. Dá capô no cara, velho. Do freio. Nossa, ele também, né, Luca? Matou outro, caralho. Mas não era aquele ali. Matar outro, porra. O outro que tá me dando. Eu só fico opinando, caralho. Vai, coi, vai. Tomando rabo, Luca? Vai tomar no seu cu, vai. Parece um bairro. Eita, xarap. Vamos fingir que nada aconteceu. Caralho, tem uma pessoa na minha live ainda. Se manifesta aí, Luca. Voltei. Voltei. Fezinho voltou, tropa. Ave Maria. O Fezinho voltou, tropa. Obrigada. A gente vai pro shopping agora. Por que tu não tira o delay? Ah, mano. Sei lá. É porque o delay, ele ajuda, tá ligado? Ele vai tipo eco. Quando vai desfixiar. Quando vai desfixiar. Já tá lá. Ele ajuda o bagulho pra não... Meio que não cair a live. Pegou a visão? É tipo isso, maninho. Tipo, se a live cai, véi. É, o delay ajuda, tá ligado? Tipo, o delay ainda tem 10 segundos pra... Ô, cara. Ah, qual é, Paulinho? Porra é essa, doido? Panou, panou, panou. O cara colocando o bagulho... Vem no... No orvidos. Dá pra onde tem que ir? Olha aí, já vou. Trocar skin. Aí, tropa. Falta 23 inscritos pra... Pra bater 200. Quem sabe um dia. Algum Claudinho me deu... Me deu famoso porque eu falei que ia mostrar a bola pro Jordan. Como assim, cara? O que que cê tá falando, caralho? Bora, Caio. Chama geral. A gente, deceitou. Só falta a Duca e vai lotar. O cara, embaixo saí, doido. Oi, interesseiros. Qual é, GD? Só interesseiro não, doido? Chateado. Por quê? Qual é, vai entrar, pô? Vai. Por que cê tá chateado, GD? Nada, não. Fala, Lu. Eu sei por que que é, eu sei por que que é. Porque cê não quer fazer um edit pra ele. Eu vou fazer, porra. Não é nem por isso, não, GD. Nem lembro disso. Enche o saco, fala que tem que... Só me chamou pra jogar porque... É brincadeira dos caras, GD. Bora de cê louco, doido. Eu vou aproveitar que eu tenho que gravar um tutorial e já vou fazer edit do GD junto. Cê louco ou GD? Cê é louco, mano. Não sou interesseiro não, caralho. Eu tô enchendo seu saco, velho. Esquentando não, caralho. De quem? De quem? De quem? Meu? O que foi, Tanque? Não, é que eu... Sem ficar brincando lá com ele... Manda o link da live, hein. Manda o link da live, hein. Manda o link da live, hein. Ai, ai, ai. Peraí, o Fezinho mandou alguma coisa. Tu voltou agora e tá fazendo live de madruga. Difícil pegar muita gente. É, mano, é verdade. Só que, tipo, hoje à noite eu nem joguei muito, tá ligado? Aí eu vou fazer... Manda esse churiceiro. Olha, gente. Manda ele dar uma olhadinha no Instagram que eu vou fazer um arraso pra assim marcar ele. Só pra ele ficar feliz. Esse churiceiro aqui, foda sua live. Oxi, marcar eu também. Pra ele ficar feliz e dormir bem. É, Fezinho lá. Ah, deixa eu ver o arroba dele. Aí, Fezinho, vai ganhar a divulgação dele. Manda aí, fala aí. Ô, Fezinho, deu a sorte de estar na live agora, hein, viado. 20 mil seguidores guilda. Calma, é? Só calma o Google, meu amigo. Deixa eu tirar ele aqui. Colocar de novo. Ah, não. Ele tá mutado. Ah, mas é uma cabeça de picante. Ô, Fezinho, tá na live ainda, mano? Tá na live aí, Fezinho? Já, Ué, quase que tomou um report. Mas foi nós salvando o bicho, bicho. Muito obrigado. Teu canal era Wave, por isso não lembrei Apple. Pois é. Ô, Fezinho, vai ser divulgado, hein, doido. Ó, retorna aí, trapo, ué. Ô, que merda é essa, doido? Fazendo Todd, tá fazendo Todd, sem dúvida. Tá mesmo? Ô, baixa isso aí, GD. Porra é essa, doido? Churis. Levar pro serviço? Ó, divulga lá, moleque, ele tá na live. Ele é o único espectador meu agora, o Fezinho. Manda o LinkedIn, já por aí. Já mandei no teu PV, caralho? É, Fezinho em x77, o Insta dele. GD. Do dia 20 ao dia 23, vou tá aí aí em caldo, doido. Valeu, mano. Tamo junto, Fezinho, é nóis, pô. Hã? Sério, não? Te juro, sério. O que que houve, ô, pó? Pode, pô, não vai fazer alguma coisa, Vieta? Poxa, bora, pô. O quê, doido? Do que que você tá falando? Eu vou falar na cidade do GD, pô. Ah? Ainda vai lá pro apartamento, lá. E, lá, sei, sei que a cobra vai fumar lá dentro do apartamento. A Gabi vai levar as amigas dela pra tu e já era. Oxi, já era, fi, gordão. Gordão da foto de ar no gordo, lembra? Peraí que você discorda, que eu vou gravar um videozinho rápido. Tá bom. É o que? Ô, ô, quer ver? Daqui a pouco é carão do GD lá no negócio da Marroco. Bom dia, galera. Bom dia, Osderra. Boa noite, galerinha. Vamos lá na live do Tanque ZFF. Bora, porra, começa, cara. Vai matar o gordo do coração lá no apartamento. Como é que é, Asmila, com o gordo? Como é que é, Tanque? Vai matar o gordo, falta de ar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não fiz o gênio, só ganhou o bicho, bicho. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero uma live divertida aí, engraçada. Live no Tanque. Bora, filha, bora, filha. Calma, calma. Eles vão dar as 10 salas, tu viu? GG, mano. Eu tô com 15 contas já, o Fezinho. Tô com 15 contas, cara. Eu tô com 15 contas criadas já, o Fezinho. O bicho nem merecia saber se... O YouTube tava bugado, por isso não pegou um milhão de views. Ah, entendi, pô. Tá ligado. No geral, eu tava falando essa parada. Ai, ai, mano. Ai, calica. Chegou a hora. Mas pegou 16 milhões de views, pois é, mano. Muita gente. Pegou, foi 16 milhões. Ai, mano. Mas, gente, que Curitiba inteira daí. E o pessoal falando que a gringa tava batendo em nós, tá bom. Vai nessa. Fezinho, X777, mano. De brabo, ó. O dia que a gringa batendo em nós, eu mando o meu nome pra Juvenal. Ô, mas os bagulho da gringa lá, mano, é que, tipo, a América Latina inteira fala espanhol, mano. Só o Brasil que fala português, mano. Brasileiro é diferenciado. Nada a ver, né, mano. O brasileiro podia falar espanhol, cara. Ó, tipo. Aí é a sua. Até deve ter que um consulado de línguas do Brasil. Não é comigo, não é. Coé, fala tudo, hein. E o Wave? Ou o Gabs me chamando de Wave, mano. Quase ideia. Coé, Gabiseira. Como você tá, meu amigo? Wave significa um mundo. Coé, Gabs. Caralho, faz tempo que eu não vejo o Gabs, cara. Porra, o Gabs, depois de tanto tempo, vai me ver com a mira falida, tropa. Deu um soco no... O Gabs doidão aqui lá nos Estados Unidos. São uma bala e falida, olha aí. Eita. Coé, Fezinha. Falido não, meu amigo. Tem que ter autoestima. Alto e baixa estima. Ainda bem que eu tenho. Tô bem, mano. O Wave faz uma cota, né, não, Gabs? Faz bastante tempo, velho. Acho que faz uns... Uns três meses já que eu mudei o nome, mano. Ah, não. Mudou o nome. Ele é mesmo que... Eu tava falando, né, tô ligado? Gabs, boxeador, tropa. Treinando no monitor. Manda boi pra nós falar assim comigo, balão. É o quê? Fala comigo, balão. Chegou a hora. Suspeito. Eu não, eu vou cair na pegadinha. Na pegadinha do Mario Games. Aí o cara escorregando pelado na garagem. Balão suspeito. Vambora, gente. Eu quero... Chegou a hora. Sobe isso. Gabs, boxeador. Não tem como. Treinar no monitor. Esse é a melhor coisa do mundo, doido. Ah, não. Bora. Bora, cara. O que será que o GD deve estar inventando, loco? Ele falou que ia gravar um vídeo, loco. Isso aí, sou do bom. Family Friends, cara. Lembra quando o Gabs tinha medo de Angelical? Ninguém sabe que eu ia assim, não. É, Gabs. Ainda tem aquela paranoia de ver um cara com Angelical e tem medo? Oxe. Oxe. Tu é antigo, viu, mãe? Não, jovem. Não, pô. O Gabs, sei lá, uns quatro meses atrás fazia isso, pô. Uns quatro, cinco meses. Ele falava que grudava no pé, mira. É, mano. Falava que ele via Angelical e mirava no pé. Gabs, doidão. Tem que ter um X no Gabs. O Gabs é o mod, eu que sou antigo. Não, o Gabs era da minha line, né, o Fezinho. Faz sentido ele ser... O Gabs tá com ciúme. É, o Fezinho com ciúme. Se quiser eu te dou o moderador, Fezinho. Mas tem que comparecer nas lives, né, Dani? Já vi o moderador não ter presença em live. Já te coloquei de moderador, mano. Deixa eu procurar o comentário do Cauê aqui, mano, pra mim. Colocar aí do moderador também. Pronto. Cauê é o moderador, então. Sete likes, mano. Deu, acho que nem... Deu uma hora, acho. Deu live, sei lá. Ah, deu meia hora de live só, mano. Ô, Gabs, aquela conta que você tá usando é do... É do sorriso? Claro, mano. Vou estar sempre aqui. Tamo junto, Fezinho. É nóis, pô. Beijo no bumbum. Quer dizer, beijo aí. Tamo junto. Gol nunca. Gozado. Vou dar uma gozada aqui. Peraí. Faz tempo que eu não falo isso, velho. Ah, o cara pede gol e não dá pronto. Não vai entender. Os caras vão ver eu passar vergonha na live, velho. Oito likes, tropa. Valeu, tamo junto. Fiquei famoso. Estourei. Peraí, vou juntar o vídeo e postar. Beleza, Fezinho? Posta teu vídeo lá, mano. Aí eu entro lá pra ver vídeos. Que? Que porra é essa aqui? Tá pegando tiro. Não sei porquê, mano. O FPS no lobby cai muito, cara. Tem quantos pessoal não vai... Duas? Hum, quitar. Vocês vão quitar. Vamos, 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 claro. Eu tava lá fazendo um vídeo pra divulgar. Que tem, que não. Que tem, que tem, que tem, que tem já. Já era. Que tem também. Tava lá no Insta postando na Facebook do vídeo com a raça pra cima. Gravo no meio, olha lá. Ai, Gide. Só vou fazer uma dessa. Não, já quitei, Gide. Você é o churiço. Esqueceu? Agora eu vou ver lá. Também vou ver o vídeo. Você me marcou, Gide? Não marquei. Coloquei a raça pra cima, mas depois eu marquei. Mas você é um guiado, Nelo. Finaliza a live, deixe-me um print. É, a raça pra cima da Maíla. Com respeito, a raça pra cima da Maíla. Eu lembro da live, porra, da thumb do cara, pô. Gostou? É, você não faz pra mim? Faz uma pra mim, hein? É, olha o comentário desse raizinho aí. Olha o comentário do Harryzinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, mas o instante da Maíla tá desatualizado, hein? Oxe, comentário na onde, doido? Do Harryzinho, porra. Tá com a live. Não, não vi comentário do Harryzinho, não. Doido, tem fezinho só. Tem o Harryzinho. Hoje ele tem igual, mas sem isso, vai guiado, louco. Não achei não, velho. Pra mim, não sei se não tá atualizando. Qual foi, mano? Ele comentou a tudo. Tá até agora aquele último vídeo do Yax, louco. Não, não. É, velho, tem que postar, mano. Vocês tem que mandar uns vídeos pra mim em formato... Ah, ó o Claudio, louco. Aí sim, hein, jacaré. Ixi, quem que é Claudio, doido? Jacaré Paguá. É o Vegas, é o Vegas, é o Vegas. Jacaré Paguá, tá ligado. Chama aí, chama aí que eu entro agora. Eita, porra. Donada, brotou cinco caras na live dele. Porra, velho. Tu falou jacaré. Fiquei famoso. Acabei de ver o Loud vindo e segurando o jacaré na mão dela. Será que se for diamante pela... De colocar o diamante pelo... Se os caras da live pelo... Recargar de jogo pro cartão de crédito cai agora já? Ou cai só amanhã? Fala, doido. Caralho, GD. Fiquei famoso. Tem nove na live. Onze likes. Vou ficar famoso. Ô, tropa. Já vai se inscrevendo aí. Que eu quero bater duzentos inscritos ainda, doido. Duzentão. Eu solto trezentos dimas aqui pra onde vocês façam sorteio. Tem que fazer um sorteio até o... Ô, tropa. Esse não tá ligado, mano. O GD é bilionário, tropa. Ele não é bilionário, mas falta pouco pra ele chegar nessa casa aí, tropa. Confira. Já tá cento e treinou. Já subiu dois. Delicado. A ver, mano. Mesura não, tropa. A gente vai pegar. Assim que bater duzentos... Vou te soltar um diamantezinho aqui pra vocês. Caralho, mano. Chega, chega. Outra parada. Fiquei alegre. Se bater duzentos hoje, a gente vai fazer um... O Paulo vai fazer um banner de um sorteio de quinhentos dimas em colaboração de quinhentos inscritos no canal do Tanque. Fala aí, Paulo. Ah, o cara tava bofejando. Ninguém fala muito foda. Tão vocês juntos. Delicado. Bora, bora. Que que é esse bagulho de banner? É de comer? O Paulo fazia um banner daqueles, assim... Sorteio de... Banner. Sorteio de pacote completo de de 150 reais. Sorteio da... Pão da toa, cara. Sorteio da foto da bunda do banner. Aí, tropa. Única vez que vocês vão ver a bunda do nenê, louco. E aquele hack do lobby, vocês pegaram, velho? Mão, chatão. Eu não. Eu já peguei hack, mas hack do lobby, não. Ô, falando isso, gente. Eu tava jogando a partida. O hack matou todo mundo no estádio. Eu levei o squad inteiro do hack. O teuzinho matou um hack ontem, velho. O mais engraçado, velho. Hack... Eu não sei não. O Simon matou. Mano, geral... Caralho, está brisado no teuzinho, caralho. O Simon pegou... O cara, tipo... O carro voando, velho. O da tirolese, o cara pegando e veio matar. Ele saiu do carro. O carro sumiu. Ele atropelou o Souza no ar. O da tirolese. O Souza foi parar. Tipo, lá em... Ele estava descendo de entrar atrás do negócio. Ah, não. Então, é suave você aí, velho. Ele falou assim... Ele falou assim... Ah, ele não precisa ir por conta dele. Ele não saiu por conta dele. Ó, o João Porto, brabo. É, brabo, brabo. E tu, Paulo, tá com o Catarrão agora, hein? Paulo, o Catarrão. Paulo, o brabo das Edits. Aí, ó. O Claudio tá falando. O Claudio tá falando. Quem foi que falou o quê? Claudio. Acho que é o Vegas, não sei. É o Vegas, é o Vegas. É o Vegas, hein, o Vegas. Ah, é o Vegas. Ó, o Paulo, o Paulo. Xinga os caras da minha live não, Cari. Ó, o Fezinho voltou, mano. Valeu, Fezinho, Jacarei. O Vegas, ele tá ligado da história da... Como é que é o nome da mulher que é vó minha? Como é que é o nome da vó minha? O que é que é a vó minha? O que é que é a vó minha? Achei que você tá vindo pro PS, Lucas. Ah, tá um negócio que dá sensação. Como é que é o nome... Pra eles, pra hoje. Voltando que é Marlene Netos, como é que é? É o quê? Não, Sirlene, Sirlene. Ó, já sai, GD, já sai. Ai, ai. Esses caras nem tocam. Ai, meu... Sirlene Netos. Sirlene Netos. É um pano com isso aí, tá? O GD, vai cagar no meio do nó. Sai daí, cara. Eu só tô... É só pra se caso tem um bloco aqui na frente. Eu não vejo tá tudo. Hein? Mas o Vegas comprou o mais engraçado do dia da laranjinha, velho. É foda. Editei o vídeo errado. Tive que fazer de novo. Vixe. Nossa. Ai, é foda daí. Acho que ele foi de propósito. Mano. Nossa. Eu tenho que comentar se aquela não é vídeo ou não tem como? Tem que comentar, mano? Tá baixo? Não sei. Acho que parece que tá baixo. Olha, alguém... Eu acho que não, Lito. Pera aí, deixa eu ver aqui. É porque agora você está falando com o usuário de iPhone, tá? Mas ele sempre... Precisa não, pô. Tá meck hoje, Lito. Tá meck, tá meck? Uhum. O ano sem K.O. Bate na punheta que o tamanho... Ô, paralho. Ô, isso aí dá strike, que doido. Isso aí é música, tá? Desculpa, mano. O YouTube não sabe o que é punheta. O que é isso? Opa, eu moro aliando. Para de falar. O cara só sabe o que é apunhalado, meu. Ei, Siri, o que é isso? Aí, ó. Quem é esse gay que tá implicando comigo aí? Ei, Siri, mas o que... Ô, a gente tem que achar um mobile até se... Até o Felder na live. O Felder virou meu fã, tropinha. Só para avisar, a gente tem que achar um mobile até depois de amanhã, tá? Eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga. Eu tenho uma mobile, o bicho é caro de rosto. Pode ser velho. Tem gente pedir para jogar WCF. Vocês não podem jogar. A minha irmã é... A minha irmã é... Ai, vai, mano. Sei o polo. Sei o polo, não pode. Que é a liga dessa vez. A liga é transmitida total. O que vocês querem? Eu não vou jogar porque eu sou hétero, não sou mobile. Tá, mas é pra... Tantar musiquinha. O tanque é... Como é da mãe do elefante? Tantar musiquinha não, doido. Não sou doido. Da corporate. Corporate. Do bruto. Brutamonte lá. Ah, tá ligado? Eu fico cantando, velho. Qual que é? Te lembra, peraí? Oi, o GD aqui é outra. Qualquer hora aqui, mano. Eu mostro para vocês o GD... Na call do Discord lá, mano. Abrindo a call... Na call do vídeo. De ele se vestindo de caçador, louco. Tava pique... Blinders. Tava chão, né? Ixi, tu tá louco, mano. Eu já logo peguei a espingarda. Ele pegou a espingarda, um colete de salvavidas e... E uma blusa do Free Fire, mano. Os caras aí é muito loucos, não mano? Se eu falar pra vocês que eu tô só com uma GD aí. Caralho. Tristeza. Ajuda pela minha vida. Paulo Lutz. Ah, ele morrendo ali, Luco. Socorro, socorro. Ou seja, ele tá enchi... Só previsar que ele tá lá enchi. Ai, meu coração, acho que é entupindo as veias de gordo. Tem cara que fodeu. Ai, que zoeira, Paulo. Você não é gordo. Ah, não, seu obeso. Tu é gaúcho. Ou strike, ou strike. Tu é gaúcho? Não, eu sou paranaense, eu fizinho. Que preconceituoso. Eu sou gordo, mano. Como que eu vou ser preconceituoso com gordo, cara? Ah, que bom, nunca, viu? A outra lá é preta. Não gosta de ser preta. Tanque Massacre. Cala a boca, Beto. Ué, mano. É um strike, é um strike. Ué, mano. Mas preta não é o jeito certo de falar, caralho. É, mano. É, ser humano da cor escura. Carvalho de de lado. Eu sou afrodescendente. Eu sou afrodescendente. É, mano, é preto. É afrodescendente, tá? Não, mano. É que, tipo, é negro, os pretos não gostam que tu falem negro. Por causa da... Porque, tipo, na língua portuguesa... Vou ter que defender minha cultura, tá? Vocês estão com raciocínio de mim. Vou denunciar um de cada um de vocês. É moreno. Nossa, moreno é pior ainda. Você é afrodescendente, tá bom? Eu sou pardo. Aproveita e deposita um dinheirinho. Muito obrigado. Ô, tropa. Tô querendo ganhar um processo aí. Alguém me denuncia. Eu já tô sendo processado. O Paulo tá sendo processado pelo editorzinho lá. Pela mulher que vem em cima dela. Puxa, como assim? Quanto story live? Quanto story live? Amanhã sendo radioativo. Vou dar expose. Vou dar expose. Deixa eu contar por cima. E o Paulo vai narrando os detalhes. Vai ficar suspense. Eu vou contar o básico, tá? Vai. Puxa, o áudio tá corto. Tudo começou quando o Paulo começou a conversar com a Maria. Vixi. É Manoel mesmo. Fala o nome dela. Obrigado. O outro queria uma procensão. Olha, Maria. É Manoel. É Manoel. É Manoel. É isso aí. O senhor decomfone. Desculpa, Manoel. O meu serviço é só eu narrar. Não tem nada a ver. Tá bom, cara. Aí a menina dizia que era... Dizia que amava, que podia contar sempre, que isso aqui... Vixi, gata, pra ganhar uma edit. Não aguentou. Apaixonada pelo Paulo. O Paulo disse a verdade. Não estou afim de me apaixonar. Ela bloqueia. Ela bloqueia. Ela bloqueia. Aí a bicha foi chamando o Instagram, perguntando o porquê que eu bloqueei. Ela matou esse lado. Gado. Aí tipo, eu tive que falar a verdade. Eu falei, porra, se eu não falar a verdade, eu vou ser prisão. Tá bom. Aí eu fui falando que tava me apaixonando por ela e tal. E depois de bloquear ela. Me apaixonar. Que eu não podia me apaixonar, que eu tava com a cara e tal. Aí a bicha, tipo, a bicha começou a me chamar, tá ligado? De criança, não sei o que. Seu crianção, que diz não. Que eu não sei separar as coisas direito, tá? E porra. Que bicha não, que jota, essas coisas aí, que foi? Calma aí, calma aí. Aí foi. Falou, processos. Aí foi, a bicha tomou o que foi o que eu já falei, foi o que eu sou desse. Senhora, chega lá, goi mal. Aí foi. Aí foi a bicha falando, tipo, ela matou uma secundária dela, o bicha que me chamou. Falou, olha, eu estou neste momento abrindo um processo contra você. Aí até a sala do bagueteiro, pô, se eu comecei a ir, pô. É, processo? Como assim, mano? Processo, por quê? Estou abrindo um processo contra você, já tenho todos os prints de você me difamando, difamando da minha pessoa em suas redes sociais e não tenta pagar. Aí o Paulo falou, se você está me ameaçando, vou te denunciar por ameaça. Não, é a bicha. Pô, o GD vai fazer cair o diário dela. Eu falo, essa papai, esse diário aí é fácil. Nossa, o GD é ameaçador. O meu querido, é aquele dia, eu conto com o diário, 3,50. Eu estava sem a minha vida. O que é, tem um Dú correndo aqui na minha frente. O cara, o cara, o cara vai ficar feio, né, com o diário. Para andar dele vai seguir areia fácil. Ah, mano, o cara saiu da minha renda, eu vou pegar, foda-se. Para lá em cima, para lá em cima, 100, 200. Ah, eu vou atrair-se só você, pô. Gabriel tá bravo comigo hoje. Sens da cu. Ave Maria. Mas por que bravo, que sei lá. Olha o cara atrapador de tiro ali, tropa. Eu acho que meu carro tá sem som, não. Ah, esse carro elétrico. Você vai ficar cantando assim mal, GD? Ah, essa aqui vai ser minha. Mano, era que você tava jogando esses dias, velho. Ah, bicho aqui. Ô, tropa, vê na live, mano. Papo reto, vê na live. O que eu fiz com o carinha dele? Eu atropelei e dei 194 danos. Aí o cara não caiu, caiu pro gás. Cheguei nele e dei um tiro na cabeça dele enquanto ele tava caído. Muito obrigado. Tanque papadas. Não era não. Caralho, 13 likes já, velho. Como assim? Diário é 350. 190 inscritos, tropa. Como é que é? Diário é 350. Não, tu vai fazer a televisão. Muito obrigado aí, Geraldo. Se inscreveu. Eu vou explicar. Cheguei assim no cara, assim, mano. Quanto que é o diário? 350. Aham. Só tenho três. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Beleza. Eu mandei. Eu tinha 2,89. Eu mandei 2,89. Ficou preço mesmo. Eu gudei muito listo, cara. Eu gudei muito listo, cara. Eu ainda falo não, pô. É a taxa do mercado pago, pô. Cobrou de mim. Ó, tem cara no meio aqui, tropa. 3,11. 3,11. Ai, tomei do outro. Tá, porra. Que? O cara tá me finalizando no negativo, é? Que? Ah, não? Como? Não, tava negativado, doido. Vê na live também. Tava negativado, olha ali. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Cara, é foda, vamos pegar assim. É o barco, doido. Morre pro cara pra ver se é um pack mesmo. Onde ele está, Cláudia? Caralho, né? Cego. Vou marcar o daqui, porque o outro vai querer puxar. Tira esse álbum da barba do velho aí, que eu vou ver se quer achar o melhor. Caralho de Maria. Desepinadas. Ah, P90 se for animar aqui tudo, Beto. Ah, é P90? Tá vendo? Não tá, não tá vendo aqui. O GD pegando aberto, dando as costas pra mim, Guilherme. Desepinada. Desepinada. Mano, tô perdido, velho, sinfone. Pra não derrubar esse de areia. Pra não derrubar esse de areia. E tu da esquerda. Pra não derrubar esse de areia é fácil. Ixi, a W. Vai morrer, vai morrer. Vai barrer, vai barrer, vai barrer. Nossa, o cara é muito ruinzinho da W. Foi que me matou, pô de barra. Mano, eu tô sem visão dele, velho. Não tô jogando, tô com sono. GD, caralho. Achei ele. GD, movimentações. Achei ele. Achei ele. Achei ele. Youtube.com.br Ameaças. Eu já. Eu já. Achei ele. Nossa, quase. Ah, vamo ver se é o baque mesmo. É o baque? É o baque? É o baquezão. Caralho. 7-4, level dele. Caralho. 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 Eu não tô enxergando nada disso aqui. Caralho. 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 Ai ai Eu dei pro 90 por isso Tu deu pro 90? É, pegou um tiro de 8 porra Acho que o acento tá muito leve Alguém me ajuda Que pena que não ia bater 200 likes Que é desinscrito Porra, a guria é uma gostosa O porra, tá em live, né? Ô, desgraça Peraí que eu vou postar aqui nos grupos de divulgação Faltou que tu tava com a barbinha e cabelo Pra não derrubar tarefa assim Então vocês querem que eu fique de barbinha e cabelo então? O Paulo, qual que é o nome do Paulo? Qual esse youtuber acompanha? Eu O Daku Bach Jordan Aí você acordou, né? Não, qual eu acompanho, não eu sou amigo Ah É, esses caras aí, mano E o Jax FF, o Coach Green Esses caras aí, mano E bastante canal do Clipada, mano Eu gosto de ver clipe Gabriel Clip, o Marcelo Che É, o Láug Aham, Láug principalmente tem as clipadas bravas lá Um dia espero ser clipado pelo Láug Ou qualquer um clipador, mano Só de aparecer em clipe já é vantagem Não, não Não, não Cheguei É mais notícia, né? Não é tipo clipada Uhum Ô caralho, baixa da porra, Paulo Que merda é essa, né? Que é, mano, porra Eu sou um fone Barulheira, mano Barulheira O barulho que meu buraquinho faz Qual foi? Caralho Tá, tá saindo barulho da onde? Tá porra aí Nesse buraco não, porra É o buraquinho do fone, né? Não, é o buraco mesmo É o que? Hã? Como é que é, rapaz? Como é que é, rapaz? Ô, Atali Ô, como que faz esse bug aqui, tropa do meu lado? Como que faz essa merda aqui? É, cê pega Cê pega Cê pega Cê pega Pula Aí Cê mira pro chão Tipo, corre e mira pro chão Não, você pula Corre E mira pro chão E mira, é Caralho, tropa Por isso que dá uma entertada na coluna do personagem Caralho É um negócio do Naruto, galera Beleza, beleza Beleza, tá bom Igualzinho Gedei, todo mundo já sabe que você é afro-americano Tá bom Eu sou um... Eu sou um deus grego Ah, Gedei Deus grego... Grego no sentido burro, né, Lucro? Ah, eu passei na facul com 15 anos, né? Cê é um super dotado O dedo tá 15 anos, né? Aí é diferente, né? Suação consegue e a idade chegou, né? Eu acho que o Gedei, ele deu pra um gaúcho Porque toda hora ele fala desse jeito Aham, mano O que seria? Onde que ele pegou esse sotaque, mano? Vigilante, né? Vigilante Vigilante puxa muito Eu acho que cê força um pouco, Lucro Não sei o que que cê tá mais pra trás Bate Vai tomar caceta, guri Vai tomar cacetinha O que? Ah, Paulo O que que cê tá fazendo aí, cara? Ô, Paulo Peguei lá, Lucro Ô, trope, vamos fazer um contrato, mano Se o Paulo morrer lá, a gente não vai ajudar ele Só porque ele tá longe Se o Paulo morrer, ele faz edit pra nós até o final do ano Beleza Não tem graça Não, vamos fazer Não, vamos fazer Ô, vamos fazer assim, Antropa Se tipo, morrer geral e ficar com muita gente vivo, sei lá E eu matar tantas pessoas e der boia, o Paulo faz uma edit pra mim Deitei outro Mas tem que ser um bagulho muito específico, mano Se lá tiver muito vivo, eu tiver solo Eu vou lá ajudar ele não Eu vou lá ajudar o coitado, tá? Deitei dois lá Ele nem precisa de ajuda, Lucro O Paulo é um mito, cara É É Editor da Cruz, né? Não mais Ex Editor da Cruz Por que? Que que ele fez? É Ele traiu o Paulinho, Lucro Filho da ONU Não xinga o cara não, Lucro Por que você não para no radioativo, eu já falei Moço, eu acho que tá famoso, é Tô falando brincando, o ex-editor da Cruz Eu também tô falando brincando, amigo Não, a parte que você é famosa é mentira mesmo Mas Tá não Calou, pô Mas um dia você vai ser Passa lá no meu canal no YouTube Cadê isso? Agora eu entendi Não peguei nada Pode ver na live Tô só olhando o que tem aqui Pode ver na live Tô nem pegando nada É, troca Posso lutear Gravy? Que eu tô sem nada Tô nem pegando nada Se você ver o Angelo sumindo ai, não fui eu não E vamos embora ou posso ficar em Gravy com o Luteado? Vou meter o pé já dele O negócio não é morrer, o negócio é perder a vida O que que ele fez lá no chico? O que é o cara? Esse cara fez a porra da montanha assim é isso aqui que eu vejo aí o jeito que eu tô com que foi esse que eu tô com que faz não cara você pula corre mira não tem que tá parado né cara você pula corre mira aí deu certo só que você parou ver na hora que eu peguei história foi aí cara aí ai merda vai lá vai logo o povo que foi o nome do mano que você falou que o joaquinho é mobile jacaré quantos partidos de jogador terminando de editar o vídeo beleza até agora esse vídeo aí demora para editar em feliz é o vídeo do daqueles insta player tá ligado que solta raia porra toda que meia hora eu tô terminando aqui peri aí duas horas depois tem que acreditar outro perdi aquele que eu invés de editar para colocar para toda a senhora vai deixar o vídeo ter pedido ó me marca no vídeo lá assim também quero ganhar um seguidor né Paulo quem que é esse fezinho é tá na live ali meu espectador 50 mil seguidores respeito o fezinho respeito o fezinho rapaz sei lá quantos seguidores eu tinha fezinho é foda digitar meu body verdade é porque tô botando câmera lenta e tal assim daí é foda o paulo é uma vacilão com nós da line sabia ele nem faz as edição não vai tomando seu cu cadê meu dinheiro agora eu falo de verdade fala por que que você não edita mais o da cruz ah não é sério porque o cara o cara não arroia nenhuma sem mais nem menos um edit do baião apareceu lá no instagram dele e tipo o bicho nem me avisou nada porque tipo ele falou Paulo você é meu editor oficial aí eu beleza né aí foi o bicho fazer um edit com baião e tipo bagulho cheio de efeito pai ele me falou que não gostava do vídeo com efeito e tal aí eu falei caralho velho como esse bicho é cruzão mano se ele vai xinguei não radioativo amanhã hein tô falando se o bicho vier pedir um edit pra mim eu vou falar não tô falar com baião lá mentiroso vai falar bora 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 eu acho que eu não vou falar bora bora eu faço assim oi baby vai falar ai da cruz come meu cus cus é ovo é o strike é cuscuz cara aí cuscuz é comidinha eu nunca comi cuscuz mano não sei qual gosto que tem é o que ovo é cuscuz com ovo é cuscuz é tipo uma farinha né é tipo um bolo de farinha não não é diferente como que é mano não sei como que comem cuscuz cara tá mas não tem gente tipo faz um bolinho assim não tem tempo faz com o ovo sardinha só tem um cuscuz paulista com o baiano com cuscuz mano depois vocês tem que sobrar né eu tô com o bolo aqui caralho tomate com ovo tomate sardinha caralho bagulho todo lascado eu tô com vontade de comer pinhão e milha assado mano obrigado Comi ontem. O que? Pinhão? Não, é migração. Sério? Eu nunca comi pereirei, vei. Eu também não, não sei como que é. É o gelo que é bom. É bom? Nunca também. É suco, Gustavo, é suco bem gelado. Não, mas assim, é um chimarrão gelado, praticamente. Ah, não tem álcool, não? Mas tem suco, né? Ah, mas aí já é trem de viado, né? Deixa de se chamar. Não, mas não vai suco, velho. Vai suco bem gelado. Olha a homofobia na live do tanque. Até quando isso vai ser no no radioativo lá. Aí os caras reagindo, porra. Decepcionado com o GD, mano. Dei dois capos no marcado. Não deu nada. Fizemos capudo, mochão. Não, vamos fazer dois capos. O cara tá aqui na escola, tropa? Tá mesmo. Dei dois capos no outro. Dei dois capos no outro. Dei dois capos no outro. Dei dois capos no outro, deitei também. Ué, vai se fuder, tá, hein? Ué, assim, se eu desci, eu desci, eu desci, eu desci. Eu acho que é o DC, hein, tropinha. Será? Ô, caralho. Bota a cara aqui na outra. Tomei na panela também, sabe o que você quis mesmo? Matá-la. Panelada, tropa. Panelada, qual é? Panelada, porra, bora. Olha o cara, onde que ele tá? Tá aqui no meu pé. Ah, mas você matou no topo o quê? Mataram ele. Fizendo pra esse gosto dele, Paulinho. Matou ele na bala aqui. Ah, vocês são muito vacilão. Eu não matei ele também não? Acho que ele exterminou, então. É, eu vi um cara morrendo eliminado, velho. Ah, então ele se eliminou. Pão no cão, né? Vem aí, vem aí, tropa. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Mas eu quero fazer aquele burro, louco. Ah, mas se não der certo, eu vou fazer. As cabeças, a cartela de ovo. Ó, ó, a cartela de ovo, tropa, ó. Ó, a cartela de ovo com o bagulho preto, louco. Tudo... Ah, porra, foi mal. Calma, 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 calma. Não, 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 continua, continua, senão você não consegue subir mais. Ela vai descer, ela vai descer. Não vai, não. Tá subindo mais gordo, porra. É a culpa do GD, louco. GD atrás, hein? Canela e pizza, hein? Cauê é o único magro daqui. Isso aqui é quatrox quatro, tropa. É quatrox quatro, hein? É quatro, quatro. Cauê e bugs. Vamos ver a causada bugando, louco. Calma, é tão gordo, mas tão gordo, mas tão gordo. É o GD. Tá bom, quero ver, louco. Faz, hein? Calma, é tão gordo, mas tão gordo que se ela... Calma, é tão gordo, mas tão gordo que se ela... Calma, é tão gordo, porque se ela tiver filho, só eleita em pó, louco. Nossa, o que bela merda, hein? A mãe é tão gorda, que ela pula madeirinha assim, Brasília, São Paulo, que é aqui. Ah, pô. Vou nem cantar a musiquinha da mãe de vocês. Qual que é a musiquinha? Sua mãe é um grudamonte. Parece até um elefante. Olha o cara na esquerda. Não, tropa, cara. Calma, ô, tropa. GD tá meio afobado hoje, tropa. Dropou todo mundo na cãe, matando o cara lá, com o carro. O que? O cara passou por debaixo do carro do caílico. Ali tem um. Tá parou aqui ali, lupo. Tá parou aqui ali. Tropa, cara aqui, vem comigo, vem comigo. Junta comigo, junta comigo. Os caras estão todos aqui me marcando já. A mãe do tanque é um elefante. Vamos com o carro, puta. Cara, cara aqui. Não, não. Cuida desses caras, eu vou ver as costas aqui, mano. Poxa, o cara cagou, mano. Ah, viu, cara o tanque, né, viata. Tem capa. Ah, o cara não morre nunca. Acho que pegou capa ainda, tomara. Dei 15 capa no cara, velho, pra ele morrer. Ah, pegou peito ainda, dei trilhões. Vê na live. Vê na live, pra você ver se eu tô mentindo. Eu vou pegar esse cara na pedrada ainda. Se liga, tropa. Matar não? Ah, não. Não, cara lá de cima. Tô indo atrás dele, daí. Vem chisando a panela, daí, bora. Não tô matando. Pega! Pega, pega! Ah, não. Ah, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Ah, vocês são muito paia, namorão. Vocês são muito paiazinhos, tá? A gente quer brincar de vez em quando, é legal, então. Mas vocês são muito vacilãozinhos, ó. Eu demoro demais pra editar, porque quando eu boto a câmera lenta, tem que salvar o vídeo. Eu demoro... Nossa, cada um 8 minutos, caralho. Meio demorado essa edição, hein? O louco, a edição vai ficar muito foda, louco. Não, não, pra demorar esse tempo. Tem que ser formato 4K, hein, parça. Com o filho da maquiagem da mãe do Cauê. Que isso, Cauê? Outro patamar. Outro patamar, tá ligado? Nem sei quem que é, mas é outro patamar. Pela voz do Cauê. Vixe, fata. O nome da mãe do Cauê é Marinalva. Ah, tem cara na barilha, tá ligado? É Marilena. Marinalva. Cara, patamar aberto. Ah, mano, eu queria ser melhorzinho. Caralho, o que o Paulo tá fazendo lá, louco? É sempre o Gustavo que tamo junto, cara. O GD... Caralho. Toma, mãe. O cara tá em duas barilhas aí, ó. O barilha tá da escada, ó. Tava, postinho. Olha lá, atirando, ó. Melhor dizendo, né, que ele tava, postinho. Ô, tem um cara comigo, tem que ser que você vai fazer, você pega ele daí. Onde que ele tá? É uma marcadinha aí pra você. Eu não tenho a visão da marcação, ainda não vi. Achei. Deixa eu matar ele. Mata, mata, mata rápido. Eu não tenho a visão mais. Tá atrás dele, né? Deixa eu sair do gelo lá, pra ele ver. Vai tomar só que dói. Falei. Falei, pô. Respeita o Scott. É o suporte da tropa. Carimbi, maluco, você tá vendo embaixo? Achei. Vamos lá. Capa ali, todo mundo. Não, vou cair pro GAS. Vou cair pro GAS. Vou cair pro GAS. Ah, GZ. Foi mal, eu não vou check-it mesmo. Ué, foi mal. Danada, pô. Eles vão no capa, é isso mesmo? Eu acho que fiz muito dano, véi. Eu nem tô fazendo dano. Muito dano, você desfita uns quentes danos, só. Ah, não, não pegou a panela. Carimbi, panela, panela, vai. Pelo menos isso. Vou pegar na panela e foda-se, meu amigo. Panela, eu precisava de cura. Eu tenho que ser um sustento, peraí. Ô, não fui eu. Ah, eu tô tomando o cu, Paulo. Qual é? Parou na guarita. Assim lá, hein. Ah, mãe do tanque é um e desse punch. Ô, mãe. Aqui tem um. Boa. Tô esperando ele levantar o cara dele. Ele tá falando, eu acho que ele tá na outra guarita, vendo o parceiro dele. Ah, não, pô. Tá ali, eu tô vendo. Tá, as asas pretas lá. Só aquilo lá. Só aquilo lá, eu acho. É não, pô. Confia na costa. Acabaram de levantar o moleque lá, pô. Deitei lá, deitei lá. Quem viu, viu. Olha o bugado de render. Não é render, é pixel. É nada. Poró, os caras dele tá falando, morre nunca. Deitei. Ó, o bugado do tanque é cheio dos mundos, velho. E eu, o bugando. E eu, o bugando, GD. O elefante. Pode ruxar, tropa. Pode ruxar cada coisa, porra. Puxa. O cara aí, aí. Eu fingiu que ia pular e não pulou? Que porra é essa? O cara aí, foi dar um oi pro cara lá, lucro. Não entendi muito bem, mas tá bom. Um tiro. Matei. Poxa, tem mais um, hein. Não, não. Tem mais dois. Quase que eu começo a gastar meus 17 gilos aqui, louco. Ah, a bunda desse cara que não pegou os tiros. Ah, não mata ninguém, mano. O que tá fazendo, velho? Que merda. 31 pontos. 30, começa lá, começa lá. 8, 13, 18. Quanto tempo eu tô em live já? 1 hora e 13. Caralho, 4 horas vai dar 2 horas de live, mano. Like. 13? Melhor que a live de ontem, ontem bateu 10 likes. Que o GD só tá aqui na vieta. GD presentes. GD divulgou. 6. GD pet. GD. O que é isso? Vou jogar só mais essa. Soninho. Também tô com o sorril, feliz. Ah. Ah. Soninho é de mais pequeno. Ah, mano. Vou fazer umas 1 hora e meia de live, mais ou menos. Tá meio que daqui a pouco. Você vai entrar na bunda? Quê? O que é? Para de enfiar o fone na bunda de dele. Por que você não faz live na buia? Sei lá. Não dá um dinheirinho bom, tá? Dá mesmo. Pegou o contrato da Twitch lá. Contrato com a buia é melhor. Recebe código. Só por isso. Não, recebe código. Aí se distribui na live, mano. Dá bastante view, pô. Você recebe bem mais código, mano. Ser contratado pela Garena do que, tipo, você ser influenciador e tal. Saber? Sim. Mano, que feliz, cara. Tô com 13 likes, velho. Solta o código quando bater... Código da Código da Angelical quando bater até o metro. Aham. É igual o louco. É só o louco. Não, tipo, sei lá. Vou soltar 10 códigos da Angelical, louco. Nossa senhora. Os caras... O buraco é negro do bueiro, mano. Olha o preconceito falando que vai ser caro dentro do bueiro. É quem mora dentro do bueiro. Eu? Eu? Seu escado lá dentro? Oxe, claro, mano. O bueiro é grandão, mano. Eu tô jogando do bueiro. Eu sei que ele é grande, mano. Tem um... É meio fedido, mano. Caralho, mano. O namorado do Rezende largou ele dois meses depois virou mãe. Foda. Virou o que? O namorado do Rezende nível, porra. Que que tem? Largou ele dois meses depois virou mãe. Jotk, porra. Ixi, eu acho que é o Zé Felipe, né? Não? É, Zé Felipe. Ele mesmo. Filho do Certo. Filho do Leonardo. Eu acho que é o que o Rezende não quis assumi-lo, porra. Não. Mas que é estranho, ué? Daqui a pouco o Paulo que vai ser pai. Daqui a pouco o Paulo que vai ser pai. Daqui a pouco o Paulo que vai ser beijo. Continuar namorando e não foi. Eu acho que eu já fui na pedida ou não. Pala egípcios. Pala egípcios. Finalmente o Gatol. Em vez de dar um vídeozinho pra mim, Paulo. Qual foi? Dá uma sudada. Grupes, 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 grupes. Gap, caralho, hein? Quem gosta dos tanques. Acho que eu vou começar a... Fazer live na boia, porque... Dá pra colocar música, porra, toda. Tá chegando com isso. Eu cantamos com o Paulo. Eu virei gay. Tá ficando com o Paulo. Tá ficando com o Paulo. Tá ficando com o Paulo. Eu só passei o capa-talho. Ô, tropa. Descobri um negócio. O completo com o Paulo é 150 reais pra nós que é amiga. E pra quem é amiga 10? E aí. Vocês são picos, hein? É, pica no buraco. É muito boa, né, Paulo? Pra mim, eu acho que tinha que ter um pouquinho. Ah, tá onando seu cu. Pra comer o Paulo tem que ter pelo menos uns 19 centímetros. O bom, quando eu falei mal, eu falei aqui lá. Eu já tenho meu editor, o Paulo aí, tropa. Ele faz... Ô, tropa, chama o Paulo lá. Ele tá fazendo edit em troca de divulgação. Não, 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 não. Paulo dos criativos, tudo junto. Ele lançou uma promoção hoje, Dó. Eu vou atrapalhar o trabalho de carinho. 50 vídeos editados por R$ 5,00. Certo? E assim que ele finalizar todos, ele vai... Ah, o Fezinho vai lá, pica em troca. Fezinho é insano. É esse mesmo? Imagina, ele fala pros amigos dele. Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aí o amigo fala pro amigo. Os amigos dos amigos. Aí o cara tem dois seguidores. Mano, se fosse desse jeito... Mano, tem o final da puta do pai dele. Mano, se fosse desse jeito já, depois tem uns 1.500 clientes. Mas, 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 não é? É tipo socialismo. A teoria é perfeita, mas na prática é só. O que que é socialismo, mano? Não manjo muito de... Caralho, tu não sabia o socialismo hoje. Não, se é que é capitalismo, essas porra, mas socialismo eu não sei direito. Ah, agora eu tô... Mano, eu tô no oitavo ano, viado. Eu não tô nem estudando direito. Ah, meu Deus, eu sou muito burro, cara. Eu fui fazer granada no cara e tomei trilhões. O tanque é um elefante. Igual tua mãe, né? Eu ainda fazei. Ô, faz gelar aqui alguém, tropa. Tô cover. Nossa, GD. Se você salvar eu com o carro, eu paro de jogar Free Fire, velho. Nossa, GD. Cover perfeito, GD. Se você não caísse. Se você não caísse. Pega o cara, Paulo. Mata o cara, Paulo. Olha o cara aí, mano. Ah, o Paulo é muito burro, cara. Paulo, o cara tava parado pra você, Paulo. Vai e atira assim na casa, na porra, louco. Aí, agora pra ruxar e pegar aqui o Levi, né? Na boca não, mano. Eu trouxe o seguinte, eu, Paulo, mano. Dá pra salvar o GD, dá pra salvar o GD. Dá pra salvar o GD, cara. Vem, vem, Paulo, vem, Paulo. Ai, ai, ônibus, ele tá correndo. Ah, mano, o Paulo é muito burro. Ô, você não tem ninguém pior, se é o Paulo ou se é o seu inimigo mesmo. Nossa, pelo amor de Deus. Deixa eu jogar. Meu Deus, Paulo. Deixa eu jogar, pô. Eu vou ter que ligar pro Manoel. O que você vai ficar pirando, cara? Tem mais carro no Manoel. Um, dois, três. Eles ruxaram no Paulo. Caralho, que skin foda de carro aqui, ó. O Paulo deu 55, deu. Ó, o Paulo, isso tá play, viu? Vai. Vixi. Que atrapalhou tudo, hein, pô. Que bom tiro. Meu Deus, pô. E essa granada que não explode, não? Tem um negócio que dá uma raiva dessas granadas. Pip, pip, pip. Deixa o like pro cara. Mano, eu sou que eu ia matar os caras aí. Eu vou parar de jogar filho filho, ó. Ah, louco. Puxa ele até cinco já. O cara foi burro, tá? Ó, sua caia é muito burro. Por que você vai saber que você vai ser louco, é? Por que tinha um certo medo? Não, assim, não precisa pegar, né? Não precisa jogar com o que você vai me ter, não, porque ele ficou pinando e duro. Ah, mas vocês fazem errado. Vocês querem que eu faça aqui, louco? Que eu passe a mão na cabeça de vocês? Nossa, chuchu. Ficar quieto, ficar quinta, tá bom. Deixar vocês errar e fazer merda. Tá bom. É igual o Souza disso, lá, louco. Eu tô pra ser capitão, não. Pra ser a namorada de vocês, tropa. Os caras comentando na foto da ex do Rezende. Rezende, pai do ano. Saca, mãe. Ó, só pra falar com você. Ah, vou finalizar aqui a live. Pera aí, deixa eu fazer as minhas palavras finais aqui. Valeu, geral, que compareceu aí na live. Valeu aí, Fezinho e a outra pessoa. Tamo junto aí, que não se manifestou. Valeu. Cala a boca, GD. Deixa eu falar, mano. Aí. Então, tropa, valeu aí. Tamo junto, geral, que deixou o like e se inscreveu. Tamo junto, ó. É nóis.